Foram duas apreensões de drogas em menos de 15 minutos. A primeira delas aconteceu no bairro Centenário e resultou na prisão de três suspeitos. Eles receberam informações, denúncias, de que um casal de indivíduos estaria armazenando uma grande quantidade de drogas no local. Diante das informações, foram feitos levantamentos, averiguação próxima do local, e esses indivíduos foram encontrados. Após a entrevista com eles, eles afirmaram que realmente eles possuíam certa quantia de droga e que essa droga pertencia a um primo deles, mas que a droga estaria na casa de um terceiro indivíduo. As guarnições deslocaram até o local, onde, após as averiguações, foram entregues as guarnições por esse terceiro indivíduo, uma quantia de maconha de aproximadamente um quilo e mais 25 gramas de cocaína. Poucos minutos depois, a polícia atendeu mais uma ocorrência de tráfico de drogas. 65 pedras de craque foram apreendidas com um rapaz de 26 anos no bairro Novo Tempo. A polícia também estava realizando a operação anti-drogas lá no bairro Novo Tempo, quando eles avistaram em uma determinada residência dois indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura policial, se portaram de maneira suspeita. Eles evadiram e não foram localizados. No mesmo momento, um terceiro indivíduo que estava no interior dessa residência saiu do local. Esse sim, foi abordado. Após conversa com ele e após a situação também da fundada suspeita e fundada razão, foram feitas buscas no local e no quintal, dentro de um bloco de cimento, foram encontradas 65 pedras de craque. Esse indivíduo que foi abordado foi constatado até no bojo, dentro das diligências lá, que ele já tinha duas passagens e condenações por tráfico de drogas. No fim das contas, foram quatro pessoas presas e uma boa quantidade de droga retirada de circulação. Só lembrando que a primeira ocorrência do Bairro Centenário foi realizada pela viatura do Tático Móvel e a segunda, no Novo Tempo, foi realizada pela viatura do GEPAR. Ambas atuando de maneira integrada, compartilhando informações, reforçando uma outra em um trabalho em conjunto aqui na cidade, onde o objetivo realmente é tirar a droga de circulação e contando que esses crimes, muitas vezes, são bases para o cometimento de outros crimes mais graves. Então o objetivo é justamente esse de prevenção e a repressão qualificada.